Quais áreas aprimorar se eu quero empreender, investir em um negócio? Bom, são quatro principais áreas que você deve se ater. Ou seja, se você não entende nada a respeito, eu consigo você comprar livros a respeito ou assistir vídeos passados meus, que eu gosto também bastante da área de negócio. Às vezes, tipo, por um bom tempo, não é? Eu te reduzi o caminho, em vez de você pegando livro, anotando, memorezando, guardando ponto por ponto. Eu acho que, nos vídeos passados meus, tem os principais pontos de vários livros. Beleza? Bom, vamos começar com eles. Qual seria? Contabilidade, entender, é, entender de fabricar dinheiro. Tem empresa que ganha dinheiro fabricando dinheiro e não entrando em dívida. E é importante você entender isso, entender como é que se faz um caixa. É, até mesmo com um pequeno negócio, você tem que lembrar que uma empresa, ela tem que ser lucrativa. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que entender mais ou menos como é que ocorre esse movimento de dinheiro dentro do caixa. Nem tudo que você vende, divide dinheiro rapidamente. De repente, você pode incorrer a dívida e, de repente, você pode até chegar a falência. Então, entender de contabilidade é o primeiro passo, mas não é o único. Entender também a respeito de investimentos, é, tem que entender, é, bom, vale a pena investir nisso? Não vale a pena investir nisso? Eu sempre dou uma dica, selecione pelo que não viram, pelo que as pessoas ao redor não viram ainda. Lembre-se daquele exemplo do meu passado na padaria. Se não tem padaria no teu bairro, opa! Bom, mas investimento não se limita a isso. Investir, lembre-se, é uma arte. É, até que a gente tem que investir, colocar dinheiro ali e conseguir um retorno. Isso é investir. Bom, entendimento do mercado, a gente pode entender o quê? Um pouco de economia. Seria essencial. Bom, eu falei de quatro áreas básicas. Também falei de direito. De preferência, qualquer... Não só nega, tá? Se arruma formas legais que, se eu não me engano o nome, eu já estudei a respeito disso um tempo atrás, que é a elidia fiscal. Ou seja, não sei nem se a pronúncia correta, a elisão fiscal. Entender, então, talvez sociedade anônima, de limitar a responsabilidade para a justiça não adentrar nos seus bens, de responsabilizar pessoas que estão empreendendo junto com você, tributariamente e com relação à trabalhista, opa! Vai te dar um gás enorme. Mas você deve também se ater o seguinte, que em todas as partes, ela tem uma composição unificadora. Ou seja, que é comum a todas essas quatro áreas que eu citei, que é o ser humano. Então, talvez entender sobre a psique comportamental e econômica faça toda uma diferença. Fique esperto e se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que você entenda isso daí. Muito obrigado.